Eu não consigo fotografar uma pessoa sem conversar com ela antes. É muito importante pra mim fotografar. Se eu tiver uma hora com essa pessoa, eu prefiro passar 40 minutos conversando com ela, 45 minutos, 50 minutos conversando com ela e ter 10 minutos de foto. Uma coisa é o que é bom, o que é ruim, outra coisa é o que eu gosto, o que é o melhor. Fala do que? Ah, foi lá. Oi. Como é que é o que é o que é? Boa, acho que é um absurdo. Eu acho que o que é sujo aqui. Deixaram a sua marca, né? Exatamente. É, contribuíram de alguma forma. É de praia. De praia. Fotografar essas pessoas foi muito interessante. Porque quando eu tive a ideia de fazer o projeto, eu tinha um medo de ficar meio repetitivo e meio cansativo de olhar aquelas fotos daquele mesmo jeito. Só que o que manda no projeto, com o tempo que eu fui percebendo, é a personalidade individual de cada um. Então, isso que é a diferença na fotografia, né? Por mais que eu esteja usando uma mesma lente, a uma mesma distância, com uma mesma iluminação para dar a mesma oportunidade e o mesmo tipo de visão. Existe essa grande diferença entre elas pela simples personalidade. Então, é aí que cresce essa humanização do projeto, sabe? Cada pessoa entrevistada ou cada texto editado foi uma emoção diferente. Um exemplo que eu posso dar é o do Alexandre e do Nati Rutz. Porque na época que eu mudei para cá, eu tinha 17 anos, era a época que a gente ouvia muito em São Paulo. E a imagem do surfista do Lago Paranoá era a imagem que a gente tinha de Brasília. É muito interessante porque antes eu pesquisava sobre a pessoa e na entrevista eu perguntava mais a relação dela com Brasília. E muitas pessoas vinham de fora, chegavam aqui crianças e eu ficava curiosa para saber qual foi o impacto dessa criança chegando em Brasília. E o espaço era uma coisa que chamava muita atenção de todos eles, né? O Amaro Gomes e a Adriana Lodge chegaram 9, 9, 8 anos, né? E me relataram como é que foi essa experiência de chegar em uma cidade diferente. A cidade sempre é diferente para essas pessoas que vêm de fora. A cidade sempre foi essa experiência de chegar em Brasília. A ideia desse projeto veio em 2009, que foi quando eu fotografiei o Ernesto Silva, que é um cara super importante para Brasília, né? E ele se prontificou lá e, enfim, deu um start muito importante no projeto. E eu acho que essa ideia veio muito da minha vontade, da minha sede, que eu acho que todo brasileiro tem de divulgar, de estar sempre mostrando que o seu bairro, que o seu berço, que a sua cidade natal tem valor, né? E Brasília sempre sofreu um pouco em relação a essa identidade, assim. Eu sou apaixonado pela minha cidade e a oportunidade de fazer essa homenagem e também de conhecer pessoas. Para mim, putz, conhecer o dado foi chocante. Estar com o Oswaldo também de perto foi bem bacana. E várias outras pessoas que fazem parte da minha história, que fazem parte da minha história cultural mesmo, da minha formação cultural. Eu sei da existência desse projeto tem alguns anos e eu sempre achei o projeto interessantíssimo e muito rico, porque ele fala de pessoas que foram meus professores, são meus ídolos e alguns são os meus amigos. Então, toda vez que ele falava, ah, consegui mais essa pessoa, eu pensava, pô, que legal, cada vez mais o projeto tá ficando com a cara da nossa gente daqui de Brasília, né? Eu comecei a ver que eu tinha um material que ele poderia virar histórico, né? Eu tava fotografando uma certa, uma cara de Brasília interpretada pelo fotógrafo, mas que também tem esse peso de entrevista, esse peso de história das pessoas e que isso ninguém sabe, que daqui a 50 anos ou 100 anos isso pode ser usado de alguma maneira. E eu tô fazendo um material, uma coleção, um inventário de personalidade de pessoas envolvidas nesse primeiro cinquentenário da cidade, nessas primeiras cinco décadas da cidade. E fazer esse trabalho, participar desse projeto da cara de Brasília fez com que eu meio que fizesse as pazes com a minha cidade, eu meio que fiz as pazes com a minha cidade, porque eu conheci esse lado mais humano, né? O processo de impressão, que é, enfim, muito importante o fotógrafo acompanhar, isso me deu margem, com a produção das me deu margem pra trabalhar com esse processo. Me deu chance de estar dentro do processo de design gráfico. Acompanhar a criação dos cartazes, sabe, dos teasers, dos fragmentos que a gente botou no metrô, que eram um fragmento da exposição, mas que eram bem expostos, eram bem chamativos. Também me deu margem pra trabalhar com as molduras, tá acompanhando a molduraria. A assessoria de imprensa é boa e junta com a ideia do projeto, que também é muito legal. Então, isso, as pessoas e a imprensa acabam absorvendo, acabam se interessando pelo projeto e eles vêm em busca dessa história, vêm em busca desse trabalho. Isso não há gratificação melhor pra um artista, pra um profissional, do que as pessoas estarem interessadas em ver a sua obra. O restaurante, a chefe de cozinha, o músico, o atleta, o ator... O vendedor de livros... E cadê o vendedor de livros? O... É o vendedor de livros? É o vendedor de livros? Então, nós gravamos 25 áudios de diferentes fotografados, dizendo, contando a história daquela pessoa, uma breve biografia daquela pessoa, envolvimento dela com a cidade, qual a atividade que ela representa, e também contando um pouco da visão e do contato que eu tive com aquela pessoa naquele momento da foto. Não quero parar essa exposição, ela tem que ser itinerante pra todo mundo. Principalmente pra fora de Brasília, que é onde a maioria das pessoas não sabe muito sobre a história daquela cidade, daquela cidade de criança de apenas 54 anos. E aí 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 E aí